Com a inflação em alta, pesquisar, comparar e pechinchar são algumas das armas que o consumidor tem para buscar melhores preços e condições de pagamento. Mas muita gente ainda acha constrangedor pedir desconto na hora de comprar algum produto. Fábio, pechinchar é um hábito assim que vem muito lá de trás, né? Os nossos pais hoje em dia tem gente que realmente sente vergonha de chegar na hora e pedir um desconto ou achar que aquele valor tem que ser aquele valor mesmo, que é um engano, não é? É, Maria. Agora, tem uma coisa interessante. Deve-se imaginar ou pensar o que vai ser pechinchado. Porque, por exemplo, se você vai fazer compras de grandes volumes e quantidades de produtos, a pechincha fica um pouco difícil. Por quê? Porque se você vai comprar um volume excessivo de mercadorias, você sai de um lugar para outro para poder comprar esse volume e acaba o custo de tempo, de transporte com combustível e aborrecimento é muito alto. Então, o que for pechinchar, é pechinchar, por exemplo, você vai comprar um produto de maior valor, que nesse caso é uma ou duas peças e você tem outras possibilidades de observar o preço em outros estabelecimentos comerciais. Então, aí sim, aí você vale realmente pechinchar. Porque são mercadorias ou produtos que não são baratos e você pode muito bem ganhar aí 5% a 6% de desconto, o que realmente no orçamento e também na economia vale muito a pena. Agora, por exemplo, supermercado. Supermercado é difícil, porque quando você vai fazer uma feira ou supermercado, são muitos produtos, a lista de produtos. Então, se você ficar imaginando, supermercado, tal, isso aqui é mais barato, supermercado, tal, aquilo é mais barato e você ficar de um lado para o outro, pichinchando, ou seja, querendo economizar, você pode economizar na compra, mas você tem outros custos que envolvem esse deslocamento para lá e para cá, inclusive de tempo. É mesmo porque esses valores são muito fixos. Mas no caso, por exemplo, de farmácia, eu digo isso porque já tive até experiência. Quando eles têm uma margem de lucro alta, então muitas vezes você vai comprar um medicamento, aí esse preço, não, mas está muito caro, esse é o menor valor, aí ele consegue lá dar um desconto. Então, nessas horas, vale a pena você pelo menos perguntar, ah, mas deu aí um desconto, alguma coisa que sempre existe uma possibilidade. Sim, é lógico, independentemente do produto, se forem poucos produtos, se for comprar, no caso farmácia, depende também do valor. Ou seja, às vezes, quando o valor é razoável para o orçamento daquela pessoa, ela tem todo o direito de pechinchar e, evidente, isso vai fazer efeito. Agora, se os valores são muito baixos, se você pechinchar valores muito baixos, de certa maneira, passa a impressão de quem está vendendo ou está negociando com você, que realmente você é um mão de vaca, muitas vezes. Então, às vezes, a pechincha acaba virando uma anedota, porque o valor é tão risório, mas a pessoa quer pechinchar por pechinchar. Isso é um pouco o hábito de grandes povos comerciantes, que o hábito de negociar, ou seja, de pechinchar, é um hábito cultural. No Brasil, nós não temos esse hábito cultural. Por exemplo, os árabes, os turcos, eles têm esse hábito, ele faz parte da cultura. Nós não temos esse hábito, não temos essa cultura. É o contrário, pechinchar por qualquer coisa, realmente, passa a impressão de que você é um mão de vaca. Agora, tem muita gente, alguns especialistas dizem que o bom negociador que consegue pechinchar é aquele que não demonstra muito interesse pelo produto. Isso. Que fica bem, não demonstra que quer muito aquele produto, que aí consegue uma negociação melhor. E ainda mais, aquele que não demonstra interesse pelo produto, ou se demonstra interesse pelo produto, coloca uma série de problemas e defeitos dele para poder comprar mais barato e não elogiá-lo o tempo todo. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Obrigado também, Mariana. E o da sua conta de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais notícias e informações de economia para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.